Olá pessoal, aproveitando um gancho aqui, esse aqui é um biombo de gesso, tá? Esse aqui é um trabalho decorativo também, uma sala ambiente, só para mostrar para vocês como é que fica. A gente vai estar fazendo um trabalho de acabamento aqui ainda, né? Tá rosto, mas só para mostrar para vocês aqui o antes e o depois. Aqui no teto também serão colocadas oito luminários aqui, né? A cor é o osso do cliente, então o teto aqui vai ficar com uma decoração diferente aqui também, muito bacana por sinal. Aqui nesse teto lá de cá será colocada uma luminária também, né? Será colocado um vidro e aqui outro ponto decorativo, são quatro spots aqui com a lápada de croit. Então é um ambiente bem agradável que fica, o trabalho de gesso está tudo bem feito. Só para mostrar para vocês aqui, eu coloquei quatro circuitos aqui, separados. Um, dois, três, quatro circuitos. Então isso aqui você faz uma alimentação individual, tá? Aí você decora a sua iluminação da forma que você quiser. Quer um ambiente só no teto, você acende, funciona, né? Você quer os spots, você deixa lá as lâpadas de croit. Ou se você quiser só a parte do teto aqui, aí é você que vai fazer a sua decoração. Então só para mostrar aqui mais um trabalho de gesso, juntamente com a parte de iluminação, tá? A decoração ela tem que ser, de uma forma assim, atendendo a necessidade do cliente e você tornar o ambiente bem agradável. Depois a gente vai estar colocando o telefone aí para contato, quem tiver interesse, é só fazer um contato com a gente. Valeu, um abraço e até mais.